Olá pessoal Jamers Lobinhos de Jamers Lobinhas Hoje eu vou mostrar 7 itens fofos para decorar a sua casa de uma maneira muito fofa e muito estilosa Então vamos lá Vamos para o primeiro que é o palácio de cachorrinho Eu acho muito bonito e muito fofinho e vocês também podem achar Vocês podem usar na decoração de vocês também que vai ficar uma maravilha Já o segundo é uma fonte belíssima de capivara, eu acho muito fofinha e muito estilosa Fica bem elegante e combina em todas as tocas O terceiro é esse posto dos desejos da sorte Eu acho muito bonito e combina em todas as minhas tocas Vocês também podem usar e pode ficar muito lindo O quarto são essas almofadas decorativas de artista São muito lindas, eu uso nos meus quartos de tocas e ficam belíssimas E o quinto, que é essa barraga de cogumelo do Besouro do Amor É muito fofinho, eu uso em todas as minhas tocas Combina muito e fica muito fofo E o sexto, essa casinha de cachorrinho que eu acho muito fofa É muito linda e combina em todas as tocas E para finalizar tem essa música que eu acho muito fofinha e muito linda Eu gosto muito dela, o ritmo e as batidas E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL